Olá, criativos e criativas, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu trouxe pra vocês a nossa caixa almofada nesse tema natal com presépio. Olha que linda! Sim, tem arquivo pra impressão, tem passo a passo, tudo aqui no vídeo. Vamos lá comigo? Então, pra começar, você vai fazer o quê? Você vai baixar o arquivo, que é o primeiro link aqui do box de informações. Clica ali no primeiro link e baixa esse arquivo. Ele está em PDF do tamanho de uma folha A4, tá? É só você clicar, baixar e mandar imprimir. Pra mandar imprimir, eu sempre tô indicando pra vocês que é esse papel que eu tô usando, que é o Opa Line 180 gramas. Branco Opa Line, olha só. Ah, Deise, como que é esse Opa Line? Ele é como se fosse um papel sulfite, tá vendo, gente? Ó, ele é como se fosse um papel sulfite, porém a gramatura dele é maior. O sulfite tem 75 gramas e esse tem 180 gramas. Opa Line Offset, que não é o fotográfico. Mas, se você quiser o fotográfico, pode usar o fotográfico também, tá bom? Só que sempre lembrando da gramatura, de no mínimo 180 gramas, pra que ele dê mais firmeza pra tua caixa, tá? Então, já sabe o papel pra usar? Vai fazer a impressão. Vai fazer em casa a impressão? Tem uma impressora em casa? Quer ver as configurações que eu uso na minha impressão, na minha impressora, pra sair impressão assim em boa qualidade? No box de informações também tem vídeo mostrando pra vocês, tá bom? Ou você pode mandar também pra uma gráfica, pra uma papelaria, e eles fazem a impressão através do PDF, que é o mesmo arquivo que eu usei pra fazer a minha impressão. Eu uso o próprio PDF que eu libero aqui pra vocês, tá? Com o papel em mãos, com, né, o arquivo já impresso em mãos, nós vamos agora nessa linha aqui, gente. A linha lisa, tá vendo? Ela faz um contorno aqui, tá vendo? Eu vou vir aqui e vou recortar. Vou usando a tesoura e vou fazer todo esse recorte. Com o recorte feito, nós vamos agora na linha pontilhada. A gente tem aqui uma linha pontilhada aqui, outra linha pontilhada aqui, e temos linhas pontilhadas que fazem esse contorno aqui, tá conseguindo ver? Quando você tiver com o arquivo em mãos, você consegue ver certinho essa linha pontilhada, tá? Daí, você vai agora na linha lisa, posiciona a régua, pega a tesoura, abre a tua tesoura, e você vai colocar a régua sob a linha pontilhada, ó. Coloquei em cima da linha pontilhada, peguei a tesoura e puxei, tá? E isso vai fazer com que vinque. Olha aqui. Consegue ver aqui que ficou demarcado? Então, essa marcação, ele tá vincando e vai facilitar na hora que eu for dobrar. A mesma coisa eu vou fazer, eu jogo de uma forma diferente, agora aqui nessa parte pontilhada. Não tem como eu colocar a régua. Então, eu vou segurar a tesoura, e eu vou vir aqui e vou contornar, como se eu estivesse ligando ponto. Pensa naquelas atividades, quando a gente é criança, que a gente vai ligando ponto pra fazer as letrinhas, né? Então, você vai ligando ponto, porém, com a tesoura assim, gente, ó. Com bastante cuidado, você liga os pontos, e ele vai marcar aqui também, viu só? Vamos fazer em toda ela. Todo vinco feito, nós vamos dobrar. Então, vamos começar aqui, ó. Você baixa, passa a mão pressionando, ó. Já fiz essa dobradura. Agora aqui, a mesma coisa. Prontinho. E agora aqui nesses cantos, gente, com bastante cuidado. Lembra que a gente marcou. Então, tu vai vir aqui, ó, e tu vai com a mão por dentro, e a outra aqui, tu vai fazendo assim, ó. Ó, consegue ver aqui de lado como é que tá meus dedos, né? Então, ó, eu vou vindo aqui e vou pressionando, pra que a gente agora consiga fazer essa dobradura aqui, da melhor forma possível, sem amassar. Por isso que é interessante você fazer essa demarcação, porque ele vai facilitar na hora de você fazer isso daqui, tá? Agora, a gente vai e faz em todos os lados assim. Tu não precisa se preocupar, que precisa tá bem dobrado como esse daqui. Porque aqui, ele é mais pra dar o jeito da caixa. Depois, quando a gente montar a caixa, a gente vem e reforça essa dobradura, tá? Com toda a dobradura feita, vou colocar agora sobre a mesa, desse jeito, ó. Tu já consegue ver que ele fez bem os detalhes que a gente vai precisar, certo? Agora, eu vou pegar essa aba aqui, que é a nossa aba de ligamento. Eu sempre falo dessa aba de ligamento em todos os vídeos. Se você tá chegando aqui, que esse é o primeiro vídeo, dá uma olhada também nos outros vídeos. Que sempre nos vídeos, eu vou trazendo também dicas pra vocês, tá bom? E, inclusive, desse tema aqui, ó, do Natal com o Presépio, tem outras caixinhas. E aqui no box de informações tem o link da playlist pra você ali acompanhar, tá? Então, nessa aba de ligamento, que é onde vai ligar um ao outro, nós vamos vir agora com a cola pano. Eu gosto muito de usar essa cola pano aqui da Acrilex, que tem esse biquinho aqui, ó. É cola líquida, gente, mas ela não é uma cola tão aguada quanto a cola branca. Mas, se você tiver cola branca, não deixe de fazer. Pode usar a cola branca também, tá bom? Pode usar a cola branca, só cuida com a quantidade, porque, às vezes, a cola branca, ela também passa e umedece aonde tu fez a impressão. Que nem no meu caso, a minha impressora é uma jato de tinta. Então, ele acaba meio que danificando um pouco. Mas, se você cuidar com a quantidade, você consegue fazer, tá? Ó, agora a gente vai aqui e vai pressionar bem. Sempre passando a mão, pressionando, pra que as duas partes da folha se grudem bem. E a cola que a gente passou, se espalhe e seque bem ali, tá bom? Gente, dessa caixinha aqui, inclusive, que nós estamos fazendo agora, que é a caixa almofada, nós também temos ela com essa parte aqui, com a decoração, né, de Papai Noel, tá bom? Então, se você quiser também ela de Papai Noel, vai ter. Ó, caixinha já tá fechadinha assim, ok? Agora, pra fechar aqui, gente, é bem básico. Olha aqui, tu vem aqui, tu vai empurrando essa parte pra dentro. E é aqui que eu falei pra ti, que qualquer coisa, depois, quando você for fechar, você vai arrumando melhor. Ó, tu vem aqui, tu vai ajeitando. E essa outra parte pra dentro. Sempre quando tu for fechar, gente, ó, ele deu aqui uma entortada, tu pode vir com a régua aqui. Ó, porque aqui a gente deu uma amassadinha. Então, tu vem com a régua aqui, ó, e só ajuda aqui, ó. É, sempre quando tu for fechar, tu deixa essa parte que tem esse ladinho aqui, ó, pra fora, porque é onde você consegue pegar pra abrir, tá bom? Então, vamos fechar aqui e fechar do outro lado. Olha que linda que ficou essa caixinha, gente. Muito lindinha, né? Pra você saber o tamanho dela. Então, ela tem onze centímetros e meio, assim, e assim ela vai ter dez centímetros. Aqui, ó, ela vai ter quatro centímetros. É uma caixinha muito bacana, que você pode colocar muitas coisas bacanas, até pra colocar um sabonete pra você presentear. Fica muito legal. E como eu te falei, temos aqui nesse vídeo esse tema aqui com o presépio. E no bloco de informações, você também encontra o link da playlist do tema de Natal com o Papai Noel, que também temos dessa caixinha aqui com o tema de Papai Noel. Me conta aqui o que você achou. Se você gostou, já curte, comenta, compartilha, pra que o nosso canal chegue pra mais pessoas. Estamos rumo a cem mil inscritos. Hoje, batemos noventa e quatro mil. Então, conto também com a colaboração de vocês, pra que a gente chegue a mais pessoas, pra que mais pessoas consigam fazer essas artes, consigam também fazer uma renda extra e encantar nas suas casas, os seus clientes e a sua família. Um beijo, fica com Deus e até a próxima. Fui!